O meu nome é Célia Macamo, eu tenho 35 anos, sou bióloga e ecologista de formação e agora trabalho aqui na Universidade Eduardo Mundial como docente e também como investigadora. A maior parte dos docentes séniores eram homens. Eu gosto, sobretudo, de ensinar os meus alunos a pensar e gosto de ver que temos muitas meninas nas nossas aulas. Como investigadora, a minha área de maior interesse é ecologia e conservação de mangás. Logo que comecei o curso eu senti que a minha paixão estava aqui, nunca me voltou a passar pela cabeça fazer medicina. Logo cresceu o bichinho da investigação, da pesquisa, de gostar da natureza, de estar ao ar livre. E daí por diante foi só seguir o caminho. Conta-se pelos dedos de uma mão as mulheres que fazem investigação em mangá. O mangá é um ambiente inóspito mesmo, quer dizer, é lama, é mau cheiro, é o sol, são as raízes que cortam. Eu gosto de estar naquele espaço, gosto de estar perto do mar, gosto de me sujar. A gente está ali a andar, a trabalhar, de repente cai. Não sei. Eu acho que realmente me sinto livre, me sinto parte de tudo aquilo, de toda a natureza. me sinto integrada. Quando não estou no campo a colher amostras, nem na sala de aulas, portanto a dar aulas, é aqui onde eu fico, é aqui onde eu faço a pesquisa bibliográfica, é aqui onde eu escrevo artigos científicos para publicação em revistas. Este é o nosso bebê, da universidade, do grupo dos mangás, do grupo dos ecologistas. É uma obra muito boa. Eu participei escrevendo sobre o capítulo dos mangás, mas também dei apoio na assistência de edição. Não tem nada de monótono, todos os dias é um aprendizado, todos os dias são coisas novas, todos os dias é uma pesquisa diferente, há sempre coisas novas já para aprender. O trabalho é o que não falta. Há outras cenas profissionais, por exemplo, falei sobre a consultoria ambiental e o consultor ambiental está lá para ver que tipo de impacto é que vai haver, indicar medidas para mitigar esses impactos, por forma que nós possamos ter o desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental a andar lado a lado. É um incentivo muito, 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 eu acho que é super gratificante. A experiência pessoal que eu tenho preenche-me totalmente. Eu sinto que o céu é o limite. Sou estudante do quarto ano do curso de Ecologia e Conservação da Biodiversidade Terrestre. Inscrevi-me neste curso porque eu queria conhecer e aprender mais sobre a flora, a fauna e a conservação da biodiversidade no nosso país. O meu sonho é ser uma bióloga de conservação e acho que posso contribuir para o desenvolvimento do meu país. O meu sonho é um incentivo muito, 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 muito,